Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue A satisfação colou aqui de novo, lembro que eu já colhei um tempo atrás Tava vendo até outra batalha, os caras até citaram racionais Só que eu entendi quando posso citar na batalha, também faço o artefato Porque aqui nove e meio nem rola, só que o nove e meio eu parto Cê entendeu? Pra mim você é fraco, truta, não é questão nem de nota Calma que o beat não vira, mas agora que o beat volta Mano, não voltou na verdade, porque eu achei que você ia voltar a rimar Na verdade você veio aqui pra roda, só que você veio só pra apanhar Mano, eu vou falar, nosso soldado perdeu, mas não vai se abater O que ganha a guerra não é sua vontade de matar, é não ter medo de morrer No alto daquele cume havia uma ronceira, o nove no passo que bate, o time da norte deixa Eu sou sagaz, estudante de spam que você é perdedor já sai Vai tomar no seu cu, sabe que aqui eu te mato no improviso Senta no meu pau e acomoda, se eu errei de mim Alço mesmo, tá ligado cachorro? Pega no meu ovo Aí, muito barulho pros MC aí da família Esse foi o primeiro rapo, certo? Aí, 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 aí Dá uma atenção, certo? Que agora é votação, aí Não vamos esquecer, mano Que o bagulho é o sonho dos moleques, firmeza Toda vez que nós tá arrastando, nós tá desmerecendo o sonho dos moleques, firmeza Então dá uma atenção aí na votação É isso, família, máximo respeito, mano, sem brincadeira nenhuma Barulho de quem começou pra quem terminou Barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de basque Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do nove Basque um a zero, certo? E tudo que vai Volta! Volta o beat, amigos Quem fugiu aqui pra mim? Acabou, vamos ir mais sério, vai Barretinho vai puxar, dá uma atenção Aí, rapaziada Quem acredita que essa cultura salva a vida, põe a mão pra cima aí Quem não acredita, pode deixar pra baixo Daquele jeito Ó, ó Isso é conexão Da norte com a estudante O que vocês querem ver? Sangue Isso é conexão da norte com a estudante O que vocês querem ver? Sangue Volta E mais em 3,2,1, depois Vai Quem é Guarulhos tá ligado, lá vem o Basque pra roubar todo mundo Sabe por que que eu te explico? Na minha levada, o que que eu sou sem Jesus? A mesma coisa que cê é sem a punch do que nasce Nada, nada, nada ladrão Sabe que eu te explico aqui na picadilha, cê não entendeu Cê sabe que o bagulho é louco, roubar punch, batalhar com o cara Pega sua rima no bagulho, chega no dia, pega e manda no outro Não sei nem quem é Kenashi, não sei nem quem é você Infelizmente tive o desprazer de conhecer Cê falou que o Basque vai roubar todo mundo Achei que quando eu vi o sabor ao rimal já tinha visto de tudo Você ramelou sem maldade, acho que esse cara aqui endoidou É cada uma que parece duas, cê ainda sou inteligente Cê largou o Gazelli, mas ainda tá falando fino na minha frente Esse é o cara que cê chamou pro time? Sem maldade, manda alguém aí pra batalha ficar crime Porque você não deu batalha, isso daqui foi um massacre E sem maldade, você não tá ligando, eu também não tô ligando Porque cê não é do nível do Basque, cê não é do nível de ninguém Cê nem é MC, eu achei que tinha que rimar pra vir aqui Aê família, eu sei que quando acaba o round vocês querem trocar ideia pra ver como é que foi Mas aê mano, nem eu e nem o Jota vai ficar gastando voz aqui família Mas com respeito, certo? Barulho de quem começou pra quem terminou Barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de nove Diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Basque Barulho de próxima Barulho de próxima